Título Achados, Ideias, Problemas 1941-1938, Londres, junho, 16 de junho É interessante que, em conexão com experiências primitivas, quando contrastadas com experiências posteriores, todas as variadas, reações a elas sobrevivem naturalmente, inclusive as contraditórias. Em vez de uma decisão que tinha sido desfecho mais tarde, explicação, fraqueza do poder de síntese, retenção da característica dos processos primários. 12 de julho, como um Substituto para a inveja do pênis, identificação com clitóris, expressão mais nítida de inferioridade, fonte de todas as inibições. Ao mesmo tempo, no caso 10, rejeição da descoberta de que as outras mulheres também não possuem pênis. Ter e ser, nas crianças, as crianças gostam de expressar uma relação de objeto por uma identificação. Eu sou o objeto. Ter é o mais tardio dos dois. Após a perda do objeto, ele recai sobre ser. Exemplo, o seio. O seio é uma parte de mim. Eu sou o seio. Só mais tarde, eu o tenho. Isto é, eu não sou ele. Próximo tópico. 12 de julho, com os neuróticos, É como se estivéssemos numa paisagem pré-histórica, travessão. No Jurássico, por exemplo, Os grandes saúrios ainda andam por ali. As cavalinhas crescem tanto quanto as palmeiras? Interrogação. Próximo tópico. 20 de julho, a hipótese de existirem vestígios herdados no It altera, por assim dizer, nossos pontos de vista sobre ele. Próximo tópico. 20 de julho, o indivíduo perece por seus conflitos internos. A espécie, em sua luta com o mundo externo, ao qual não está mais adaptada. Travessão. Isso merece ser incluído no Moisés. Próximo tópico. 3 de agosto. Um sentimento de culpa também se origina do amor insatisfeito, como ódio. De fato, somos obrigados a derivar toda coisa concebível desse material, como estados economicamente autossuficientes com seus produtos ersatz, ou seja, substitutos. Próximo tópico. 3 de agosto. O fundamento supremo de todas as inibições intelectuais e de todas as inibições de trabalho parece ser a inibição da masturbação na infância. Mas talvez isso vá mais fundo. Talvez não seja a sua inibição por influências externas, mas sua natureza insatisfatória em si. Há sempre algo que falta para a descarga e a satisfação completas. E essa parte que falta, a reação do orgasmo, manifesta-se em equivalentes em outras esferas. Em absences, acessos de riso, pranto. E talvez outras maneiras. Mais uma vez, a sexualidade infantil fixou nisso um modelo. Próximo tópico. 22 de agosto. O espaço pode ser a projeção da extensão do aparelho psíquico. Nenhuma outra derivação é provável. Em vez dos determinantes a priori de Kant, de nosso aparelho psíquico, a psique é estendida. Nada sabe a respeito. Próximo tópico. 22 de agosto. Travessão. O misticismo é a obscura auto-percepção do reino exterior ao ego do id. E de... 20 minutos. E de...